Legalizei e apetei um boldo, liguei nela de novo e é claro que ela brotou Conhece bem as partes do meu corpo, o quanto eu fico louco quando ela me chama de amor Oi, senta com um popô, me chamando de amor Oi, senta com um popô, me chamando de amor Vem pra base do DJ Paulo, é claro que deu caô Vem pra base do Zangão, é claro que deu caô Oi, senta com um popô, me chamando de amor Oi, senta com um popô, me chamando de amor Vem pra base do DJ Paulo, é claro que deu caô Vem pra base teu zangão, é claro que teu caô Oi, a lourinha tá me olhando e sei, tá imaginando A pretinha tá me olhando e sei, tá imaginando A morena me olhando e sei, tá imaginando Fecha o olho, infina e prepara Imagina a piroca entrando Fecha o olho, infina e prepara Imagina a piroca Oi, fecha o olho, infina e prepara Imagina a piroca entrando, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando DJ Paulo Dini DJ Paulo Dini DJ Paulo Dini DJ Paulo Dini Ô relíquia da sacanagem Legalizei e apertei um boldo Liguei nela de novo e é claro que ela brotou Conhece bem as partes do meu corpo O quanto eu fico louco quando ela me chama de amor Oi, senta com um popô, me chamando de amor Oi, senta com um popô, me chamando de amor Vem pra base do DJ Paulo, é claro que deu caô Vem pra base do Zangão, é claro que deu caô Oi, senta com um popô, me chamando de amor Oi, senta com um popô, me chamando de amor Vê pra base do DJ Paulo, é claro que deu caô Vê pra base do Zangão, é claro que deu caô Oi, a lourinha tá me olhando e sei, tá imaginando A pretinha tá me olhando e sei, tá imaginando A morena me olhando e sei, tá imaginando Fecha o olho, infine, prepara Imagina a piroca entrando Fecha o olho, infine, prepara Imagina a piroca Oi, fecha o olho, infine, prepara Imagina a piroca entrando Fecha o olho, infine, prepara Imagina a piroca entrando Fecha o olho, infine, prepara Imagina a piroca Oi, fecha o olho, infine, prepara Imagina a piroca entrando DJ Paulo Dini DJ Paulo Dini DJ Paulo Dini DJ Paulo Dini Ô relíquia da sacanagem 8, 9, 10, 2, 3! 4, 4, 4, 1, 2, 3! Ha, 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 ha!